Recentemente eu dei uma entrevista e tudo ia bem até que eu travei diante uma pergunta da jornalista. Mariana, você é uma mulher bonita, uma mulher com a carreira consolidada, que tem fama, é desejada, tem dinheiro, falta alguma coisa? Naquele momento toda maquiagem que eu usava pareceu escorrer, era como se através do meu silêncio ela pudesse me ver nua. A palavra falta me imudeceu e eu poderia muito bem ter respondido, lógico que não, eu me sinto completa, estou totalmente realizada. E sei lá, passar para a pergunta seguinte, mas essa não seria eu, eu esconderia de mim mesma a verdade. E aí por um segundo eu pensei, como eu ouso dizer que sim, falta alguma coisa? Eu conquistei tudo que eu sempre sonhei, então por que meu coração está acelerado agora? E aí eu respirei fundo e respondi para ela. Se não faltasse nada, qual razão eu teria para acordar no dia seguinte? É justamente na incompletude que está a nossa fortaleza. Ao escolher trabalhar no final de semana, você tem que deixar aquela viagem onde estarão todos os seus amigos. Casando você perde a vida de solteiro. Solteiro você abdica da construção de uma família. Quando você tira férias, você deixa de ganhar dinheiro para gastar. Às vezes muito mais até do que você ganha num mês. Mas qual seria o prazer em trabalhar e não poder gastar? Porém, em dois lugares ao mesmo tempo você não consegue estar. E quantas vezes nosso livre-arbítrio nos faz escolher o caminho da razão para depois descobrir que o mais certo seria optar pelo do coração. Tudo não terás. No final do dia, dentro da falta, que nós nos reconhecemos. Sabe por que, gente? Porque a pedra no sapato, ela incomoda, machuca. Eu agradeço todos os dias, tudo que eu tenho. Tudo que aconteceu na minha vida. Todas as escolhas que eu fiz. Porque através delas eu cresci, eu amadureci. Mas ninguém sabe de fato quanto machuca a presença do sorriso no rosto. Tentando esconder o buraco não preenchido da falta. Para uns sobra amor, mas falta saúde. Para outros, sobra dinheiro, mas falta amor. O pouco que você tem vale muito para alguém. E vice-versa. Cada um sabe onde o sapato aperta. O fato é que no final do dia, quando a gente precisa tirar a maquiagem, Quando a gente precisa tirar a máscara, Fica impossível desviar o olhar do espelho. A falta grita. A verdade pulsa. E assim sempre será. Nós nunca podemos julgar as escolhas de alguém. Porque a gente não sabe as feridas dessa pessoa. Ninguém luta suas batalhas diárias. Ninguém colhe os frutos do que você plantou. Ninguém chora as suas lágrimas. A não ser você mesmo. Então, comemore as suas conquistas. E não se esqueça de que um dia, Elas também fizeram parte da falta. Assim você dará mais valor, Sem ter que precisar perder, Para entender que já tinha alcançado aquilo que hoje, Voltou para a prateleira das faltas por descuido seu. Esse sim é um preço que dói quando se paga. Um beijo.